Salve, salve, areneiros e areneiras! Tudo bem com vocês? Me chamo Hitor Oliveira, sou o fundador do Arena Rubro Neu, comecei esse projeto lá em 2009. São 15 anos de história, agora estamos aqui no Youtube, gravando live, gravando vídeos e fazendo nosso podcast, nosso ArenaCast, toda terça-feira às 20h30. Mas ajuda a gente, sabe como? Dê seu like, se inscreve no canal, para que o Youtube reconheça que esse conteúdo é relevante para a torcida do Vitória. Então já deixa o like aí, se inscreve, ajuda a gente. Estamos aí, facinho, de graça, o Arena está chegando a 13 mil inscritos, conto com você nessa missão. A CBF divulgou finalmente a tabela da Copa do Nordeste 2024. A CBF já tinha feito o sorteio, a expectativa é que já fosse divulgada essa tabela logo após o sorteio, só que a CBF só liberou no dia de ontem. O Vitória, que busca o pentacampeonato, estreia contra o Autos, na Interesina, no dia 4 de fevereiro, sem transmissão da SPN ou do SBT. Já no dia 10, o Vitória joga no Barradão, diante do ABC, e o jogo terá transmissão da SPN. Depois o Vitória sai para pegar a Juazeirense, lá em Juazeiro, no estádio Adalto Moraes, e o jogo terá transmissão do SBT. A partir da quarta rodada, a CBF não divulgou quem vai transmitir, confirmou algumas datas, para depois confirmar realmente, de acordo com o calendário. Mas sabemos pelo menos a ordem dos jogos. Após enfrentar a Juazeirense, o Vitória enfrentará o Náutico e o Itabaiana no Barradão. Depois, pega o rival lá na Arena Fonte Nova, no dia 20 ou 21 de março. Depois sai para pegar o Fortaleza e finaliza a sua participação na primeira fase da Copa do Nordeste, contra o 13 no Barradão. Lembrando que tem uma curiosidade. O Bavi disputado na Arena Fonte Nova foi algo que aconteceu em quatro dos últimos cinco Bavis da competição. O único Bavi, aliás, que foi disputado no Barradão foi em 2021 e sem presença de público. Um outro ponto chama a atenção dessa tabela. O Vitória só viajará para fora do estádio em duas ocasiões. Na estreia, contra o Autos, lá para a Teresina. E depois, no dia 23 ou 24, para enfrentar o Fortaleza em Fortaleza, lá no Ceará. Fora isso, as duas partidas que o Vitória tem sem mando de campo serão disputadas aqui na Bahia. Uma no Adalto Moraes e outra na Arena Fonte Nossa. E é isso. Essa tabela foi feita pela CBF. São oito jogos. O Vitória joga quatro em casa e quatro fora. O que você achou dessa tabela do Vitória? Você gostou dessa tabela? Comenta aqui embaixo. Eu também quero que você comente a respeito do mando de campo do Bavi. O que você achou do mando de campo ser disputado na Arena Fonte Nossa? Diga aí. Comenta aqui embaixo. Quero saber sua opinião. Se você chegou aqui e não deixou seu like, deixa seu like. Se você chegou aqui e não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Ajuda o Arena a chegar a 13 mil inscritos. Galera, já fui. Tô indo nessa e avante, meu leão!